As atividades 2019 do Movimento de Lareira de Pato Branco foram encerradas com uma missa na paróquia São Pedro Apóstolo, com o padre Ederson, parco da paróquia Nossa Senhora das Vitórias em Porto União, que veio com sua equipe. Uma missa diferente, palavra e canção. Quando nós nos propomos a realizar uma celebração de louvor na Santa Missa, é justamente porque nós queremos que as pessoas descubram que a missa, como dizia o Papa João Paulo II, é a festa do céu na terra, que envolve a alegria, que envolve a espiritualidade e que envolve esse movimento interior que impulsiona a nossa fé para pensar não só as coisas que a gente vê, mas também as coisas que a gente não vê. Não pensar só as coisas do mundo, mas também as coisas sagradas que estão no mundo. A música é uma forma de evangelizar. A arte geralmente fala muito mais do que qualquer discurso. E a música, seja a música religiosa, a música litúrgica, a música de raiz, que tem uma mensagem profundamente humana, ela alcança nas pessoas aquilo que de outra maneira talvez nós não conseguiríamos convencer, ou falar, ou até mesmo às vezes dialogar. Durante a missa teve o momento da vela. O Sírio Pascal veio pelo corredor central. Cada participante acendeu a vela que recebeu na chegada. Essa luz iluminou a igreja e foi comparada com a nossa vida. Momento de reflexão. Para os casais, também foi hora de renovação dos votos do casamento. A imagem de Nossa Senhora Aparecida passou pelos corredores da matriz. Foi acolhida pelos casais. Renovação da fé e devoção ao som da música Romaria. Quem participou da missa trouxe um quilo de alimento. A lareira mantém algumas famílias, que ela fornece uma cesta básica todo mês. Então sempre nas nossas reuniões do mês, os lareiristas contribuem com esse quilo de alimento e nós passamos às famílias necessitadas. A proposta reflexiva através da missa Palavra e Canção cumpriu com seu propósito. Um encontro espiritual consigo mesmo, com a mensagem religiosa cantada.